Quem é profeta? Profeta é um bicho louco e tóxico Olha a vida de Elias, profeta mora sozinho, briga com ele mesmo e vai embora de casa Quem era, com quem Elias morava? Com ele Quem era o patrão dele? Dele Elias vai embora de casa e perde as contas Mas ele morava sozinho e ele era o patrão dele Profeta, gente Rei tem muitas mulheres, profeta só tem uma Quem é esse rei que tem muitas mulheres? Todos os políticos, independente dos profissionais Qualquer um que faz muitos acordos O homem de Deus só tem um acordo com a noiva Ele só tem uma mulher Ele não faz acordo com mais nada Só que rei, ele é feito para um momento e profeta para um tempo O rei é feito para lugares difíceis O profeta, momentos difíceis Em momentos difíceis não adianta rei Não adianta político Não adianta ninguém É só voz profética No caso de Elias aqui O que eu amo nesse texto É que a Bíblia Sagrada em primeiro lugar diz Elias era o homem frágil Gente, profeta não é o homem mais santo Porém é o mais obediente Olha o que o texto diz Elias era um homem frágil como nós Ele orou fervorosamente e o fogo desceu Primeiro, Elias era um homem Segundo, o apóstolo Tiago faz questão de dizer Que ele era fraco, que ele era frágil A palavra frágil aqui Não é a palavra pecador como nós Provavelmente ele era Mas é a palavra homeopatias Que quer dizer Sofrendo o mesmo Essa palavra sugere o entendimento Ou de que? Elias era frágil Emocionalmente Quando Tiago usa o termo Elias era fraco Está dizendo que ele tinha Muitos problemas emocionais Não sei se foi aquela megera da Jezabel Mas Elias tinha alguns probleminhas É notório na Bíblia Que ele tinha alguns probleminhas emocionais Segredo de Elias Tiago diz Ele era igual a você Mas ele orava Ele orou E o fogo desceu O segredo de Elias É que ele era um homem de Oração Ele orou Diz o texto Fervorosamente E o fogo desceu Deus não escolhe Pessoas capazes Não pensa você que Deus Em você eu vou escolher Para ganhar o mundo nessa geração Você sim, você não Não, Deus não faz assim Deus nunca mandou Davi matar Golias Davi estava lá para matar Deus não escolhe gente capaz Ele escolhe gente disponível É quando o apóstolo Paulo diz Que o poder se aperfeiçoa Na fraqueza Que não é pecado O poder se aperfeiçoa na dor Se aperfeiçoa no abandono Se aperfeiçoa na rejeição Se aperfeiçoa na angústia Deus tem um negócio Com derretimento, meus irmãos Por isso que a palavra Jetsseman Que não vai ser